Porto Alegre, cidade sorriso Porto Alegre na história Já foi porto dos casais Quem te viu e quem te vê Não te esquecerá jamais Porto Alegre é o pôr do sol Natureza, Deus bondoso Te retrata no Guaíba Rio Gaúcho, majestor Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Tem na frente o rio Guaíba Nas costas serros tamanhos Rio Gravata índio de um lado E outro praias de banho Seus lindos arranha-céus Nas mansões impera o luxo Porto Alegre, porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre, meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre, minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre, meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre, tem mulatas Tem morenas e loirinhas Não há quem não se encanta No olhar das gauchinhas Porto Alegre é a capital Bela rainha do sul Namorada do Guaíba Vestida de um céu azul Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre 14 Lo ha sinto Porto Alegre, Porto Alegre Porto Alegre Minha terra, Grãre Porto Alegre, Porto Alegre